O Instituto de Pesquisas Espaciais informa boletim sobre risco de incêndio em Roraima. A Universidade Federal promove semana de letras. Começa a Conferência Municipal de Cultura. O repórter Roraima volta daqui a pouco com estas e outras notícias para você. O Instituto de Pesquisas Espaciais apresenta boletim que informa o risco de incêndio em Roraima. Em março de 1998, uma estiagem em Roraima trouxe prejuízos ao meio ambiente. As queimadas destruíram grande parte das áreas florestais e, desde então, dois satélites monitoram diariamente os focos de calor que podem provocar incêndios. Na parte norte do estado, o risco de incêndio, o risco de fogo é mais provável de acontecer. As chuvas não ocorrem tão frequentemente como na parte sul do estado. Então, existe uma pequena ligação entre chuva e queimada. As áreas de risco são lugares onde vivem pequenos agricultores que utilizam as queimadas para preparar a terra. Mas essa prática deve ser evitada. A maioria das pessoas fazem as queimadas sem autorização, grande parte. Temos aqui cinco níveis de risco de fogo, que é o mínimo, baixo, médio, alto e crítico. Quando está crítico, nós não autorizamos. Mas aí vai depender muito da área que está sendo monitorada. Segundo o bolentim informativo divulgado pelo Sistema de Proteção da Amazônia, a previsão é que nos próximos três meses a frequência das chuvas no estado seja menor. Os municípios considerados áreas de risco são Bonfim, Normandia, Cantar, Boa Vista, Caroebe, Mucajaí e Caracaraí. A Universidade Federal está com inscrições abertas para a Semana de Letras. A sétima semana acadêmica do curso de Letras da Universidade Federal de Roraima tem como tema Letras sem fronteiras, artes, linguagens e literaturas. As inscrições podem ser feitas de manhã e à tarde no bloco 1 do campus Paricarana. Para participar do evento custa R$ 5,00 e com apresentação de trabalho e uma participação no minicurso custa R$ 10,00. Você pode escolher escrever o trabalho em cada categoria, seja ela de bana, de comunicação oral ou uma apresentação artística. Os interessados têm até o dia 30 de outubro para inscrever trabalhos científicos. Os acadêmicos de Letras estão realizando ainda um brechó e um sebo de livros usados, às terças e sextas-feiras, no bloco 1. Está aberto a quem queira vir comprar livro barato e de todas as áreas do conhecimento. Outras informações podem ser conseguidas na sala 116 do bloco 1 ou pelos telefones 3621-3165 e 3621-3154. Confira a previsão do tempo para amanhã. Tempo encoberto nublado com possibilidade de chuva mínima de 25 e máxima de 36 graus. Veja no próximo bloco, softwares livres ganham espaço nas empresas e instituições públicas. As instituições públicas estão substituindo os softwares pagos por livres, que também estão ganhando espaço nas empresas para entrar ou se manter no mercado. É preciso conhecer essas ferramentas. Os softwares livres, programas que podem ser usados e modificados livremente, estão ganhando cada vez mais espaço. Os profissionais precisam se adequar às exigências do mercado. Esta oficina, realizada pela Universidade Federal de Roraima, em São João da Baliza, ensinou sobre programas de edição de textos e navegação na internet. Eles usando o Windows nas escolas, eles podem pagar uma multa por causa da licença do Windows. Então fica bem mais interessante eles usarem o Ubuntu e aprenderem isso. De acordo com ele, a tendência é que os usuários aos poucos se acostumem com os softwares livres. As pessoas pegam logo o Windows. Por isso acha difícil. Para quem nunca viu computador, vai achar bem tranquilo usar o Ubuntu. Somente o governo federal estima ter economizado 370 milhões de reais desde 2003, com o uso de softwares livres em órgãos públicos. O Centro de Ciências Agrárias vai promover a Semana de Ciências Agrárias. Confira. Empreendedorismo, sustentabilidade e qualidade de vida é o tema da terceira semana de ciências agrárias. Sobre este assunto eu converso com o professor Edson Gomes, que é o diretor do centro. Professor, como vai funcionar então essa terceira semana? Bom, a terceira semana de ciências agrárias, que acontecerá de 9 a 13 de novembro. Uma semana que é apoiada pelo Centro Acadêmico de Agronomia, o Centro Acadêmico de Zootecnia, o PET Agronomia e o PET Zootecnia. A semana, como você falou, o tema, bastante sugestivo, bastante atual, acontecerá nessa semana minicursos, 6 minicursos, 9 palestras, sempre buscando temas atuais, temas que possam vir a acrescentar para os nossos alunos e para os produtores agropecuários do Estado. E esses alunos que queiram participar de minicursos, como que eles devem fazer as inscrições? As inscrições, elas estão abertas no Centro Acadêmico, tanto de zootecnia como de agronomia, aqui no Centro de Ciências Agrárias, não terá nenhum custo, as vagas são limitadas. E as palestras já estão praticamente definidas, e brevemente estaremos colocando, divulgando o programa definitivo dessa semana. Muito obrigada, voltamos ao estúdio. Veja a seguir. Começa a Conferência Municipal de Cultura. Começa hoje no Palácio da Cultura, a primeira Conferência Municipal de Cultura. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com o presidente da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura, de Boa Vista, Osmar Marques. Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. A conferência começa daqui a pouco, no Palácio da Cultura. O que vão ser discutidos? Quais as temáticas, as palestras que vão ser abordadas nesta conferência? Olha, são vários os temas que nós estamos discutindo. São cinco temas principais, que já foram pré-discutidos em duas pré-conferências que fizemos nos dias 7 e 13. E hoje, a partir de hoje, nós iremos discutir o tema central, que é cidadania, cultura, desenvolvimento. E eu espero que todos compareçam para prestigiar esse evento. Vão ter também exposições de artes no evento? Sim, nós convidamos alguns artistas para apresentarem seus trabalhos. E esses trabalhos estarão sendo apresentados no salão de entrada do Palácio da Cultura. Então, os artistas, os produtores da Sociedade Geral, podem participar desse evento? Podem, podem e devem, porque a conferência é o foro ideal para que sejam discutidas políticas públicas na área da cultura. Então, todos que ainda não fizeram suas inscrições, podem fazê-los até a hora da conferência. Estará uma equipe lá preparada para receber as inscrições e todos que participarem também da conferência receberão os certificados. E essa conferência municipal vai eleger delegados para a conferência estadual e também vai ter a conferência nacional, né? É verdade. Todos os municípios do Brasil, especialmente os municípios de Roraima, estão fazendo suas conferências. Depois que nós fizermos todas essas, faremos uma estadual, onde levaremos todas as demandas dos municípios. Em seguida, criaremos uma carta de intenções que levaremos à segunda conferência nacional, que vai acontecer de 11 a 14 de março de 2010, em Brasília. E, como o senhor falou, essas conferências são realizadas justamente para buscar um fortalecimento das políticas públicas voltadas para a cultura. Em Boa Vista, quais as ações, os projetos que estão sendo realizados para fomentar a cultura aqui? A nível municipal, nós temos alguns projetos que são permanentes, como a Praça da Cultura, o Sábado Cultural. Além de toda a estrutura da FETEC, que é um braço da Prefeitura Municipal, ela tem realizado diversos eventos, eventos grandes e apoio à maioria dos eventos que são realizados no município. Então, a FETEC tem realizado com muita constância trabalhos na área da cultura e apoiado bastante os artistas. E aqui nós temos vários artistas, produtores, pessoas que trabalham com audiovisual, com artes. Enfim, o que precisa, então, para melhorar, para incentivar ainda mais esses artistas? Olha, é importante que a gente crie uma política pública de apoio à cultura. E essa política tem que vir de baixo para cima. Governo federal apoiando, passando pelo governo estadual, para que venha para os municípios esse apoio institucional, para que a gente possa, aí sim, dar total respaldo para todas as pessoas da área cultural que nos procuram. Ok, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. O repórter Roraima termina aqui. Lembrando que você pode mandar sugestões de notícias para o e-mail nrtu.ufrr.br ou ligar para o telefone 3621-3169. Uma boa noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri